Rapaz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Uma Semana com Filipenses. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotação e vem ler comigo o capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler hoje dos versículos 1 a 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, Minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintiq, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Nos últimos episódios, a gente percebeu Paulo falando um pouco mais diretamente sobre os erros doutrinários. Os falsos mestres, os falsos profetas e tudo mais. Mas do mesmo jeito que Paulo alerta sobre essas falsas doutrinas nesse livro, ele também fala de problemas de relacionamento, que a gente viu lá nos primeiros capítulos, que você pode ver clicando no link aqui. Essa desarmonia entre dois irmãos, dois membros da igreja, não era um problema pequeno pra Paulo. Evódia e Sinti que eram duas irmãs que ocupavam cargos de liderança nessa igreja. Elas haviam se esforçado junto com Paulo, mas agora elas estavam em desacordo. Em vez de lutarem pelos interesses de Cristo e da igreja, lutavam por causas pessoais. Punham o eu acima do outro. A gente percebe então que Paulo solicita uma ajuda de um líder da igreja, que a gente não sabe quem é, pra que sejam construídas pontes e não muros entre elas. E esse é um dos ministérios que a gente precisa exercer na igreja, o da reconciliação. A gente precisa aproximar as pessoas ao invés de afastar elas. A igreja é um corpo, a gente tem falado muito disso. E cada membro desse corpo tem que trabalhar em harmonia com os demais, pra que todo mundo seja edificado. E aí a gente percebe que essa desarmonia entre os irmãos é contrária ao próprio sentimento do próprio Paulo. ele se dirige a toda a igreja, dizendo que os crentes eram a sua alegria e coroa. Ele chama os irmãos de amados, muito saudosos. Então a gente percebe que essa divisão, ela constrói abismos e muros em lugares que deveriam ser construídas pontes. Ela separa as pessoas que precisavam estar juntas. Essa desarmonia que estava acontecendo é também contrária à fé cristã. Paulo se dirige à igreja no total. E ele chama o pessoal de irmãos. Eles pertenciam a uma só família, a um só rebanho, a um só corpo. Então eles tinham que viver como tal. E essa desarmonia também é contrária à natureza da igreja. A igreja tem que ser marcada pelo trabalho conjunto, pelo auxílio recíproco e pela esperança futura. Há uma realidade celestial na igreja. O nome dos crentes está escrito no livro da vida. E lá no céu não vai ter divisão. Ou seja, a igreja aqui na Terra tem que ser uma réplica da igreja que será lá no céu. Lá a gente não vai ficar só com as pessoas que a gente gosta. Lá a gente não vai ficar com as pessoas que a gente tem afinidade. Lá não vai ficar o pessoal da metodista de um lado, batista de outro, presbiteriano de outro. Não! É uma igreja, é um rebanho. Então se a gente vai viver junto lá, por que não viver unido aqui também? E aí Paulo retoma o tema da alegria. Reforçando algumas coisas que ele já tinha falado e algumas coisas novas a respeito desse tema. Então o primeiro ponto que ele já tinha falado é que a nossa alegria é cristocêntrica. Nós somos felizes por quem Cristo é. Pelo que ele já fez por nós, pela sua exaltação nós somos alegres. E a nossa alegria é ultra circunstancial. Não depende do que está acontecendo. É aquela grande diferença de estar alegre e de ser alegre. Nós que seguimos a Cristo não estamos alegres. Porque estar é passageiro. Eu posso estar alegre porque eu passei no vestibular. Eu posso estar alegre porque eu consegui um emprego. Eu posso estar alegre porque eu vou casar. Mas se alguma coisa acontecer e eu perder meu emprego, eu perder um ente querido, eu não conseguir passar no vestibular, essa alegria, ela vai embora. Porque ela depende dessa circunstância. Então eu estou feliz por causa de uma circunstância. Mas nós não. Nós não estamos felizes. Nós somos felizes. Porque não importa o que está acontecendo, não importa se o mundo está caindo ao redor, se você está no meio de um apocalipse que não sabe o que fazer, não interessa. A nossa alegria continua lá. Porque ela independe de qualquer coisa. Ela depende de quem Deus é. Então está tudo certo. E aí Paulo toca num assunto que nós viemos falando sobre ele há alguns dias neste setembro. E agora vai fazer sentido pra você que talvez não estava entendendo porquê. Nós estamos estudando o livro de Filipenses num mês onde todos os vídeos aqui do canal foram em temática do setembro amarelo, a prevenção do suicídio, onde eu contei a minha história sobre depressão, pensamentos suicidas e ansiedade. Agora tudo vai fazer sentido. Porque Paulo fala sobre ansiedade aqui também. E todos os outros pontos que a gente já falou aqui são importantes pra gente conseguir vencer esses pensamentos, vencer as nossas tristezas, vencer as nossas ansiedades. Mas aqui ele aprofunda pra caramba nisso. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Prepara aí. Como a gente já falou, ansiedade tá sendo considerada o mal do século, a doença do século. De acordo com a MS, a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que vão aos hospitais são vítimas de ansiedade. Cara, isso é bem sério. E não é aquela coisa, ai não, ansiedade é coisa de gente nova. Não, ela atinge crianças, ela atinge adultos, mulheres, homens, cristãos, ateus. Não interessa. Ela pode acometer qualquer pessoa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Se você for ver, a ansiedade, a grosso modo, é um resultado da gente olhar demais pros nossos problemas. E esquecendo de quem Deus é pra nós. Ao invés da gente olhar pra Deus, a gente olha pros problemas. E aí a gente percebe que nesses problemas eu não tenho força. Eu não tenho capacidade de mudar eles. Isso me desespera, isso me angustia e isso me deixa ansioso. Ao invés de eu olhar pra quem pode fazer o impossível e de quem a vontade é melhor, eu fico bitolado nos problemas e eu vou dando poder pros meus problemas. E eles vão me demorando praticamente. A ansiedade também é resultado de relacionamentos quebrados. Aquela coisa de que você cria a expectativa e aí a expectativa é frustrada, né? E aí isso gera uma ansiedade dentro de você, gera uma angústia, gera um desespero. É também uma preocupação demasiada, demais da conta, como dizem os mineiros, né? Nas coisas materiais. Ao invés da gente se preocupar com as coisas que realmente importam, a gente fica muito preocupado com o que é dessa vida. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer plano, que a gente não pode se preocupar em ter um conforto. Não quer dizer isso. Mas a ansiedade, ela entra em quando a gente se preocupa demais com essas coisas. A nossa preocupação, a nossa vida, o nosso esforço, a nossa saúde, parece que vive em prol daquilo. E nisso a gente só vai perdendo a saúde, perdendo as forças, perdendo a vida. Numa coisa que a gente não tinha que perder. É como se a ansiedade pegasse você e te estrangulasse. Quem passou por isso sabe desse sentimento. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e impedir que ela respire. Ela rouba as nossas forças. Ela faz com que a gente antecipe os problemas. Os problemas nem aconteceram, mas a gente já tá aqui maquinando, maquinando, maquinando. Lembra que eu contei pra vocês nesse vídeo aqui, que eu falei dos motivos que me fizeram ter crise de ansiedade? Um dos motivos foi que meu pai tinha feito um exame e tinha descoberto um nódulo na tireoide. E eu já me desesperei. Eu criei um problema que não existe. Porque eu não contei naquele vídeo, eu esqueci de contar. Depois, quando foi feito o exame, a biópsia e tudo mais, foi descoberto que não tinha problema, não era um tumor, era um nódulo. Então era um nódulo benigno. Então agora ele tá esperando pra fazer um outro exame pra saber se precisa tirar ou não. Porque mesmo sendo benigno, às vezes precisa tirar pra não atrapalhar. Eu não sei dos rolê. Vocês que são de medicina, vocês sabem, podem explicar melhor. Mas vocês viram, eu já tava vendo um tumor onde não tinha. Eu criei um problema onde não tinha um problema. Ao invés de eu sossegar o meu faixa e entregar nas mãos de Deus, eu já fui e fui numa pira que nem existiu. Foi um gasto desnecessário. Porque no final, graças a Deus, não foi nada. E a ansiedade também, mesmo que doa pra gente ouvir, é como se fosse uma voz incrédula que grita dentro da gente. Porque a ansiedade, num belo resumo, é a nossa incapacidade de confiar em Deus. Nossa incapacidade de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Achando que do nosso jeito é melhor. Que nós sabemos o que estamos fazendo, porque sim, somos independentes, empoderados. Sabemos tudo, podemos fazer e tal. Só que nisso a gente vai girando em círculos e não chega a lugar nenhum. E aí, Paulo, aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com oração e súplica. Aqui tá uma coisa que a gente negligencia na hora de tratar de ansiedade. Logicamente, ajuda médica é importante sim. Só que, por exemplo, a minha ajuda mesmo, a minha terapeuta, vocês sabem, ela é cristã. Por isso que a gente fala, gente, procure pessoas que são cristãs, que vão te aconselhar à luz da Bíblia e tudo mais. Porque na terapia, onde ela tentava me deixar menos ansioso, ela sempre me apontava pra isso. Que era colocar a minha ansiedade em Deus. Nas minhas orações, nas minhas súplicas. Porque eu precisava dizer pra Deus, Deus, eu não consigo confiar no Senhor. Eu estou preocupado com as coisas que vão acontecer. Eu quero conduzir as coisas, mas do meu jeito não tá indo. E aí você precisa jogar e desaguar isso em Deus. Porque aí você vai começar a conhecer Deus. Você vai perceber que Deus não é o megero. Que Deus se importa com você e cuida de você. E aí você vai conseguir confiar nele. Você vai conseguir mudar a sua cabeça, os seus pensamentos. E tudo vai começar a ficar mais fácil. Porque se você consegue orar pra Deus e falar Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é o meu tudo, a minha prioridade, não sei o que. É muito mais difícil de você ficar ansioso. E se você tá ansioso falando tudo isso, tem alguma coisa errada. Porque se Deus é a sua prioridade, você entende que a sua vida não pertence mais a você. Você percebe que as suas decisões não são decisões boas. Você percebe que independente do que acontecer, Deus tá no controle. Deus sabe o que faz, a vontade dele que é boa, é perfeita, é agradável. Tu não tem que se meter. Então se você tem ciência disso, beleza. Você não vai ter ansiedade. Mas se você fala com a sua boca, com seus pensamentos, essas coisas, mas na prática é outra, talvez você só esteja falando. E Deus não quer só que você fale. Deus quer que você seja sincero. E as mudanças pra acontecerem de verdade, pras transformações acontecerem, precisa haver sinceridade, reconhecimento dos problemas pra mudarem ações. A gente falou bastante disso nas últimas semanas. Então a gente precisa reconhecer isso. E enquanto nós estivermos orando e desenvolvendo a nossa confiança em Deus, lembrando a nossa alma quem Deus é, como Ele é soberano, e nos colocando de volta no lugar, você vai ver que você vai ser tomado por uma paz que excede entendimento, cara. Não é uma paz que vem das pessoas, não é uma paz que vem das coisas. É uma paz que excede. É uma coisa assim que você fica besta de ver. Porque não é uma paz que vai te deixar bobo, bocó, olhando pra vida. Não! É uma paz que as coisas vão acontecer, mas você tem confiança de que tudo bem, independente do resultado, independente do que aconteça, eu confio no Senhor. Tá tudo bem. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a Terra. Como a gente estudou 30 dias o livro de Jó. Lembra? Se você não lembra, eu vou deixar aqui no card a playlist pra você assistir depois. Jó foi esse homem que depois de muito perrengue, e depois de muita coisa que ele ouviu, tanto das pessoas como de Deus, Jó saiu uma pessoa melhor. Todos os resquícios que ele tinha de falta de confiança foram podados ali. Então, às vezes, as coisas vão acontecer na nossa vida que vão cortar algumas rebarbas que podem atrapalhar a gente de confiar em Deus de verdade pra valer. E aí você vai perceber que o mesmo coração que tava cheio de ansiedade, agora vai ficar cheio de paz. E essa paz que Deus vai te dar, que vai tirar a sua ansiedade, é uma paz que excede a compreensão humana. A gente não consegue explicar. A gente não consegue dimensionar. E é essa a paz que a gente precisa. Se você é ansioso, eu tenho recebido muitos comentários assim, Ai, eu sou assim. Ai, eu me identifiquei. Ai, esse sou eu. Eu passei pelas mesmas coisas. Eu tô aqui pra te dizer, como uma pessoa que também é ansiosa, minha ansiedade não acabou, gente. Minha ansiedade ainda tá aqui. Como eu falei nos outros vídeos, eu tenho que lutar com ela todos os dias. Só que você precisa lembrar quem Deus é. Porque quando essas crises vierem, essas crises internas, e até as próprias crises de ansiedade, quando elas estiverem querendo dar as caras, você vai botar elas no lugar delas. Porque você sabe quem é o seu senhor. Você sabe quem cuida de você. E isso é valioso, gente. Eu tô vivendo isso e tem sido maravilhoso. Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que independente do resultado, Deus sabe o que faz. Independente das notícias, Deus sabe o que faz. As notícias ruins vêm, vêm. Notícias que eram pra ter te desestruturado, vêm. Mas quando elas vêm, você já tem uma paz dentro de você, que diz que tá tudo bem. Se fechou uma porta, era pra ela fechar. Então, que a gente consiga lançar a nossa ansiedade nele. Que a gente não apurrime por coisas materiais, por coisas dessa vida que a gente nem vai levar daqui. E aí a gente vai perder a nossa vida, a nossa saúde nessas coisas. E vai perder a eternidade, gente. Isso é tão sério. Vamos rever nossas prioridades. Vamos rever onde tá o nosso coração. Vamos sondar o nosso coração e perceber se nós realmente estamos confiando nele. Se você não viu, eu falei mais especificamente sobre algumas coisas que eu tenho aprendido pra vencer a ansiedade. Eu vou deixar aqui nesse card pra vocês assistirem depois. E pra nossa oração do meio-dia amanhã. Nós vamos orar por confiança. Porque sem confiança, não dá pra gente vencer a ansiedade. Então nós vamos ser sinceros com Deus. Se você não confia em Deus, fala, Deus, eu não confio no Senhor. Fala pra Deus o que você pensa dele. Deus quer que você fale a verdade? Porque a verdade liberta. E quando a gente fala a verdade, quando a gente reconhece o que tá de errado, aí que o médico vem e faz o trabalho todo. Então fale a verdade pra Deus. Seja sincero com Deus. Que pode ter certeza que Ele vai começar um tratamento e um processo na sua vida que você vai ver que vai doer no começo. Não tô falando que não. Vai doer. Vai ser difícil. Mas depois, quando passar, quando o deserto acabar, você vai ver que vai ter valido a pena. Você vai ver onde você chegou hoje. E aonde você chegar vai ser única e exclusivamente porque você começou a confiar em Deus de verdade. bizarro isso. A gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus mandar e desmandar e fica quieto. E o que Ele falar, acata, abaixa a cabeça e diz, sim, Senhor, e faz o que Ele mandou porque é o melhor pra você. Mesmo que seja completamente oposto à sua vontade. A vontade de Deus é a melhor coisa. Vamos orar por isso então e depois eu quero ouvir o testemunho de vocês. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Compartilha nas suas redes sociais pros seus amigos virem fazer esse estudo maravilhoso do livro de Filipenses junto com a gente. Vão ser sete vídeos só então é de boa pra maratonar, botar matéria em dia e tudo mais. Então compartilha pra eles nas redes sociais, nos grupos da igreja, do WhatsApp, grupo da família e tudo mais. Manda pra lá. Se você não viu o último episódio, aqui do lado você pode clicar e assistir ele. E aqui, ó, você pode se inscrever no canal pra fazer parte da nossa família. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá aprendendo, o que Deus tá falando contigo e amanhã, seis e meia, nós estamos aqui pra finalizar esse estudo do livro de Filipenses. Beijo grande, Deus abençoe e tchau!